É por isso que o Petrohead não veio hoje Rapaziada, a gente vai iniciar uma nova série aqui no canal Chamado de Melhores Carros da Semana Onde a gente vai pegar todos os vídeos da semana que acabaram de passar A gente vai pegar os melhores takes de cada vídeo postado E vai conseguir compilar aqui pra você tudo o que tem de melhor Então o que você vai assistir nesse vídeo é a nata da nata da semana passada Espero muito que vocês gostem dessa série Porque só os carros mais raros, os carros mais rápidos, os aceleros mais bonitos As saídas mais daoras, os roncos mais legais De verdade, aqui tá muito louco esse vídeo Então já deixa aquele like, se inscreve no canal E comenta lá embaixo qual carro você mais gostou de ver aqui no vídeo, fechou? Tamo junto, segura essa intro pesada Já passou a intro pesada, mas é só mais um recado que eu esqueci de dar, rapaziada A Torque World tá fazendo uma puta de uma promoção Pra você que tem um carro lento ou tomou bem Mesmo tendo um carro forte, vai deixar ele melhor ainda Vai nesse Instagram aqui Chama eles que seguidor tem desconto E tem muito equipamento top Pra seu carro ficar mais forte, fechou? Agora vamos acelerar logo E aí 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 Beleza? Sabe o que eu sou, né? A caramba aqui tá no Petrohead, caralho. Ah, é verdade. É minha, pô. Eu vejo que você gosta dos Opalão, com que hora eu vou te levar a dar um rolê, meu? Fala, que verdade. Me assustei mesmo aqui. Tesão, né, cara? Assusta. Tesão. Não, da hora, cara. Eu vou te levar a dar um rolê nela. Falou. Falou, um abraço aí, cara. Valeu, chefe. Eu, de verdade, eu amo a máquina. Não sei como se você não gosta. Eu, de verdade, eu amo a máquina. Eu, de verdade, eu amo a máquina. Eu, de verdade, eu amo a máquina. Isso é beca de vida, cuzão. Mercedes conversível, domingão, sem cabelo nenhum, curtiram o som, no puta carrão. Vamos chegar lá um dia? Bora, mas com cabelo. Não, eu vou arrancar o teto do Civic, foda-se. Primeiro Civic, foda-se automático conversível do mundo. Mano, na moral, velho. Na moral. Eu, de verdade, eu não costumo colocar esse tipo de coisa, mas vou ter que colocar porque foi lindo de se ver. Lindo de se ver. Não tinha nenhum carro, então ficou tranquilo. E o maluco toca demais, cuzão. E o bagulho saindo de lado. Isso que a gente não pegou tudo, rapaziada. Não deu tempo de pegar tudo, porque ele saiu de lado, saiu de novo, e foi a hora que a gente virou a câmera. Mas, mano, tá de parabéns. Não vou falar o nome do cara, né, pra evitar qualquer tipo de problema. E, ó, não façam isso, rapaziada. Eu tô postando errado, estou errado postando, mas é que foi lindo demais. Olha lá, olha lá. Outro lindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Opa! 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 Pega a foto. Fui zoar que não era esportivo branco. Calou minha boca. Calou minha boca. É assim que se dirige o esportivo. Calou minha boca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um Jetta GLI contra um Evo. Comenta na embaixo qual você prefere. JTDM ou Vag. E olha, eu vou te falar. Esse Evo não é de Deus não, velho. Mano, essa rainha tá maravilhosa. E aí, eu vou te falar. É alívio de peso, pai. Alívio de peso? Amigo, Azee acessórios pra você. Opa! Ah, já tá malabrando meu carro, velho. Aí, levaram o meu ali, ó. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. E aí, eu vou te falar. E aí, eu vou te falar. E aí, eu vou te falar. E a 242 por hora, mareazinha levou, pai. Chama! Ah, rapazada, agora eu quero ver quem acerta aí. Jetta GLI, tá bem preparado porque já passou. Aquela Saveiro da Reiko com motor de Golf GTI. Mano. Quem você acha que ganha? Ah, sabe eu. Sabe quem eu acho que vai dar? Você. Tchau! Tchau! I don't know, don't know, do the view that does grow. Yeah, boy! Tchau! 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 Rapaziada, comenta lá embaixo. O Rally Art é tão bonito quanto o Evo, o que muda basicamente assim é a traseira. Que um é hatch e o outro é sedã. Comenta lá embaixo o que você acha e o que dá pra fazer pra deixar o Rally Art mais bonito. Porque essa traseira é bem polêmica, hein, mano? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, galera, vai a loucura. Quem venceu? Eu não vi ali. O Maré venceu. Olha os Mohamed. Olha o Rodrigo, tá se achando de rir. Ô, viado, o Maré, esse Maré que é o único correndo hoje, mano, engoliu todos os carros que ele correu. Todos, todos. O SI quebrou tentando buscar, a Audi TT não aguentou, teve outra passagem dele aqui que a gente não sei se a gente filmou, não. Mas, mano, engoliu todo mundo. Foi todo mundo pro saco do Maré. Você viu os homens passando perto? E ele tá andando. Sim, você viu os caras passando. Olha o carro saindo, olha lá o carro saindo. Ah, busão, porra. Esse bônus aí vai ter, ele tá brincando. É um Stanck, Shelby. Acertei, né? Você percebeu que você tá melhorando? Antes você errava 100%, agora você já tá errando 90%. Opa! Olha a foto. Opa! O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O? 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 O que é? O que é? O que é? O? 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 O?